Então, para a gente explicar um pouco mais para a galera, explica para as pessoas o que é essa tal da corrida de aventura, cara. A corrida de aventura é um esporte multidisciplinar que envolve corrida, ciclismo, canoagem e escalada. As provas são disputadas em equipes, normalmente quatro pessoas, com a obrigatoriedade de ter homens e mulheres na mesma equipe. Então, é um esporte muito único e contemporâneo de fazer com que homens e mulheres trabalhem juntos no mesmo time. Isso é uma característica muito interessante das corrida de aventura. E outra característica interessante que são as competições mais longas do mundo. Os percursos podem ter vários dias, tem provas que chegaram a 10 dias e percursos que superam 800 quilômetros de distância. É uma viagem, realmente, cada prova, né, cara? Então, sem dúvida, os percursos são percorrendo os obstáculos naturais, os rios, as montanhas, as florestas, os penhascos, os obstáculos naturais. Então, além de buscar alta performance, a equipe tem que lidar com os riscos desse ambiente, né? E esse percurso não é demarcado, ele é delimitado por pontos de controle, mas entre cada ponto de controle, a equipe escolhe a rota. Legenda Adriana Zanotto